Sobrevivendo O povo quer paz O povo quer promessa que não se desfaz O povo quer pra todos direitos iguais O povo quer alguém que não se venda O povo quer paz O povo quer promessa que não se desfaz O povo quer pra todos direitos iguais O povo quer alguém que não se venda O povo quer paz O povo quer igualdade O povo quer promessa que não se desfaz O povo quer todos os direitos iguais Seleção do samba O povo quer paz O povo quer promessa que não se desfaz O povo quer pra todos os direitos iguais O povo quer alguém que não se vinda A vida está difícil, mas não posso desistir Depois da tempestade as flores voltam a surgir Mas quando a tempestade demora a passar A vida até parece fora do lugar Não tenha fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Aquilo que não mata só nos faz fortalecer Vivendo eu aprendi que é só fazer por merecer Mas passe, passe o dia, a gente chega lá E não existe mal que não possa acabar Não perca a fé em Deus Fé em Deus que tudo irá se acertar Pois o sol de um novo dia vai brilhar E essa luz vai recantar na nossa estrada Clareando de uma vez a caminhada Que nos levará direto ao apogeu Tenha fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem acha que a vida não tem esperança Fé em Deus Pra quem estende a mão e ajuda a criança Fé em Deus Pra quem acha que o mundo acabou Pra quem não encontrou o amor Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem sempre sofreu Pra quem sempre sofreu Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé, nunca perca a fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê E pra aquele que paga pra ver Tenha fé, vai na fé Nunca perca a fé em Deus